Fala galerinha, gente No videozinho de hoje, vou deixar aqui só uma partezinha Nós jogando o mapa iate Fazendo 4 barra 0 humilde Só isso mesmo, de boas Só uma partezinha, mas nada a ver, né E não, um pouco da galera conversando na parte Se gosta, se inscreva Se gosta, se inscreva Se inscreva E se inscreva E vamos fazer bem, valeu Faleceu E morreu Se fodeu Errou E morreu Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.